Música Começamos essa edição de Agricultura BR falando um pouco a respeito do mercado do milho que vem apresentando um fortalecimento nas últimas semanas, principalmente na última semana, tanto no mercado físico nacional, mas também no mercado futuro. As expectativas são de uma produção menor de milho, ocupando menos área na safra nova, 23, 24. Por que isso ocorre? Uma das questões pontuadas está relacionada ao atraso na semeadura da soja e, consequentemente, vai atrasar a colheita e aí você coloca o milho numa situação de muito risco. O milho que teve um ano complicado em relação aos valores, nas relações de troca, em todas as cálculos, planilhas, ele vinha perdendo. Mas o cenário pode ficar diferente na próxima safra. Aí eu pergunto, será? Quem vai nos responder essa pergunta aqui no Agricultura BR é o Cristiano Palavro, ele que participa conosco, analista da Pátria Agronegócios e está ao vivo com a gente pela internet. Cristiano, o que pode acontecer nesse mercado de milho? A gente tem que pensar na produção, tem que pensar no que é possível também ocupar diária na safra 23, 24 e num produtor brasileiro que está muito mais focado no seu plantio, na sua semeadura de soja, que está atrasado a beça. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente é uma preocupação que vai ficando cada vez maior. Os atrasos de plantio têm se intensificado nessas últimas semanas, seja pelo excesso de chuvas em áreas do sul do Brasil, seja pela irregularidade climática observada em todo o centro-norte do país. E, de fato, se já tínhamos uma previsão de área menor em 2024 devido às margens espremidas, custos elevados e preços do milho não muito competitivos naquele momento, agora esse cenário fica ainda pior, já que, além de margens ainda apertadas, nós temos essa situação do plantio, que está atrasando em regiões importantes, como é o caso do Mato Grosso, por exemplo, que representa metade da nossa segunda safra, e isso vai levar os produtores a repensarem a decisão realmente de colocar essas sementes de milho no chão. A busca por alternativas já era bastante grande nos últimos meses, sejam outras culturas, ou melhorar ali com coberturas de alta qualidade para melhorar a safra de verão do ano que vem. Agora, sem janela, essas áreas mais arriscadas, áreas com uma estrutura de solo menos interessante, áreas que estão em regiões onde as chuvas têm um ciclo mais curto, cortam mais cedo, essas vão ser as regiões que não vão receber milho, e isso aumenta a expectativa de uma oferta menor em 2024, algo que o mercado já está bastante de olho, a gente vê a reação, principalmente nos contratos futuros, lá da segunda safra de 2024, uma reação já bem intensa e que reflete esse cenário de menor oferta. Cristiano, tendo essa menor oferta, que ela deve se confirmar no país, e os operadores são muito atentos, a gente já vê uma reação no mercado spot, e as posições de mercado futuro já estão negociadas com elevação. Essa segunda-feira mesmo é um dia de altas um pouco mais determinantes no mercado futuro brasileiro, na B3, para o cereal. Mas isso coloca o milho desse produtor rural brasileiro em um outro patamar? Como é que isso pode funcionar para o produtor, em relação a um produtor rural que vai reduzir a sua área de cultivo, esse está parecendo que é muito evidente, muito evidente, que deve acontecer nos campos, por vontade própria, por não ter tido retorno na safra atual, na 22, 23, ou por não ter realmente condições climáticas para fazer um cultivo maior? Vai colocar em risco, por conta da geada, em alguns estados brasileiros. Como é que esse milho pode representar para o bolso do produtor? Bom, Fabiano, por enquanto a gente não tem grandes reações ainda no mercado físico, nos contratos antecipados lá para 2024. Então, de certa forma, mesmo diante dessa percepção de uma área menor, o mercado ainda não reagiu o suficiente para levar o produtor a uma decisão de arriscar um pouco mais, de realmente trazer uma melhora nas margens projetadas e que ele realmente se sinta mais incentivado ali o plantio. Hoje, as reações que estão acontecendo no mercado, elas se concentram mais ainda na B3, existe oportunidade para os produtores aproveitarem essas altas na B3, mas em relação ao mercado físico, ainda não há uma reação tão grande que justifique uma mudança no patamar de margem e que sugere ali um sentimento do produtor até tomar um pouco mais de risco e implementar a cultura do milho esperando preços melhores lá na frente. Então, por enquanto, realmente ainda temos um cenário de margens apertadas, é claro que com as elevações, essas margens melhoram um pouco, mas agora o que chama mais atenção não é tanto a questão da margem e sim a perca da janela realmente ideal de plantio em várias regiões do país. Então, por enquanto, os efeitos são mais localizados na Bolsa brasileira, realmente já deu oportunidades ali de entrar com operações visando proteger os preços lá para 2024, enquanto o mercado físico, as maiores reações ainda estão sendo no spot, no disponível. A gente vê os compradores do mercado interno mais agressivos nas compras, visando a cobertura já para o começo de 2024 e esse é um sinal já dessa expectativa de menos oferta lá no próximo ano. Cristiano, essa safra atual, 22-23, uma grande safra, e aí nós tivemos pressão nos preços do milho e devemos ter um embarque final, ao final do ano comercial, para o cereal, acima de 50 milhões de toneladas exportadas. Tem gente que fala em 54, 55, 56 milhões de toneladas exportadas nessa campanha. Você acredita que a próxima safra, 23-24, vai conseguir repetir números como esse? Porque também foi, de certo modo, privilegiado por conta de uma produção um pouco mais estanque lá nos Estados Unidos. Ótima pergunta, Fabiano. E, de fato, faz muito pouco sentido que a gente consiga repetir o resultado desse ano em 2024. Porque, lembrando, a nossa exportação, ela sempre se foca no excedente em relação ao consumo que a gente tem aqui no Brasil. Anos de quebra de safra, a gente sempre viu fortes retrações nas nossas exportações porque o mercado interno acaba reagindo mais, pagando melhor que a exportação e isso garante o produto aqui localmente. Não faz sentido para o Brasil exportar grandes volumes e depois ter que importar alguns volumes de países vizinhos, como o Paraguai e a Argentina, como acontece normalmente todos os anos, mas numa intensidade pequena. Então, se tivermos uma oferta menor em 2024, certamente vamos ter exportações menores também. Importante dizer que esses números de 55 milhões de toneladas até o final do ano comercial são totalmente factíveis, já que já temos mais de 44 milhões de toneladas compromissadas para a exportação até o momento. um recorde para o período, nós devemos tranquilamente superar a casa dos 50 e buscar esses 55, isso vai enxugando a oferta de milho disponível aqui no Brasil e realmente repetir esse resultado em 2024, dado esse cenário de queda de área, potencial queda de produtividade também em função da janela, em função do El Ninho, que normalmente também antecipa o ciclo de chuvas. Então, a gente tem aí, com certeza, uma dificuldade muito grande de exportar novamente na mesma intensidade desse ano. Cristiano, eu vou fazer agora uma sequência de duas perguntas. A primeira é voltada para quem produz milho. Esse produtor de milho, que é um produtor de soja, praticamente, isso é um padrão nacional, principalmente no centro-sul brasileiro, mas que está muito focado na sua produção de soja, está preocupado com o clima neste momento, que tem atrasado a sua lavoura, mas também está enxergando tudo isso que nós estamos conversando para o cultivo da sua segunda safra. O que você diria para esse produtor em relação à sua estratégia de comercialização? Aí, focando muito mais no milho, que ele tenha disponível e no milho que ele vai produzir ainda. Olha, Fabiano, no mercado disponível, a grande atenção é que nós temos, sim, uma oferta grande depois da colheita recorde que tivemos esse ano. Então, o produtor tem que ficar atento com o fluxo da demanda e, principalmente, o fluxo de oferta. Qual é o momento que esse milho estará mais disponível ao mercado? Não nos parece que este é o momento. E como a demanda, tanto exportadora como interna, ela se mostra firme nesse momento, nós temos oportunidades à frente em termos de preços e a gente já tem visto essas oportunidades, desde o fundo do poço. Nos preços do milho, que foi observado ali no começo da colheita desse 2023, os preços já se recuperaram bastante e esses fundamentos não se mudaram. Para quem está planejando já a safra que vem, um ponto importante é, se nós temos uma perspectiva de oferta menor, isso deixa claro que o mercado tem um suporte, sim, para 2024. A estratégia a se tomar nesse momento é de fazer proteções no mercado, visando captar essas altas e também ter alguma segurança em relação aos custos de produção, usando estratégias que, principalmente, não limitem o teu mercado físico, o teu produto físico. Travar o milho nesse momento, sendo que há uma expectativa de uma oferta menor lá em 2024, não parece ser a melhor alternativa. É muito mais interessante ele usar ferramentas, por exemplo, na B3, visando garantir um patamar mínimo, mas deixando esse milho disponível realmente para a venda no futuro, caso realmente se confirme esse cenário de menor oferta. Então, comprometer o grão agora, no meio desse cenário de uma oferta menor em 2024, não faz muito sentido, na nossa opinião. Muito bem, Cristiano. Cristiano, eu vou fazer agora praticamente a mesma pergunta, mas eu vou mudar o produtor rural ou quem está utilizando esse milho. Vou ir para aquela lógica de que o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Olha só, nós temos no Brasil as cadeias produtivas integradas, do frango, dos suínos, que demandam esse milho. Temos uma pecuária bovina de corte, de leite, que também demanda esse milho. No caso da pecuária de corte, está encerrando um ciclo. Tem muita gente que tem já aproveitado um cenário para fazer aquisição de bezerros, de boi magro, preparando para uma engorda, preparando para um cenário melhor daqui a alguns meses, daqui a um ano, por exemplo. E esse pessoal todo vai demandar milho. Então, inverta a pergunta. Para esse pessoal que demanda, qual seria a estratégia para fazer aquisições e de conseguir um milho em preços competitivos no ano de 2024? Perfeito, Fabiano. Sempre tem o outro lado da moeda e realmente os consumidores têm que realmente se preocupar com essa situação de menor oferta para 2024. A gente tem diversos clientes aqui que estão usando como alternativa a compra antecipada desse milho. É claro que aí a conta tem que ser muito bem feita se o custo de carrego de comprar um milho agora para o uso lá em meados de 2024 faz sentido, porque realmente você vai ter um custo ali tanto de manutenção desse grão, um desembolso financeiro que vai ser feito antecipadamente para um produto que vai ser consumido lá na frente. Então, novamente, as estratégias casadas com a B3 se mostram também bastante assertivas, porque ele tem condições de garantir ali pelo menos uma proteção contra altas mais agressivas do mercado sem dispendiar de todo o volume financeiro para a compra desse grão e sem a necessidade também de armazenar esse produto fisicamente, gerando custos e até riscos de perda de qualidade. Para esses consumidores conhecer um pouco mais a fundo o que a B3 pode trazer de proteções para esses preços, potencialmente em alta em 2024, também se torna uma ferramenta importante. Para quem está comprando o grão agora, avisando se proteger também para o começo de 2024, é importante também conhecer essas ferramentas da B3 porque o mercado é muito dinâmico e ele pode chegar a uma realidade diferente lá nos meses de março, abril e maio, diferente do que se vê hoje, apesar de não ser o cenário esperado. Então, para quem é consumidor, a estratégia de uso de ferramentas de proteção de preço também é bastante interessante porque o despêndio de capital é menor, ele não vai precisar carregar esse grão tanto lá na frente e ainda assim ele consegue se proteger de eventuais altas mais robustas no mercado de milho aqui internamente. E isso é extremamente importante para as cadeias de agricultura, que é o maior consumidor interno de milho, a suinocultura, que vem logo atrás, e também as cadeias de bovinos, que, é claro, utilizam em menor intensidade esse milho em relação às outras cadeias, mas também precisam trabalhar com proteções. E é importante pensar também sobre o cenário do farelo de soja, que teve altas muito agressivas ao longo de outubro, está sentindo a falta do produto da Argentina no mercado e também é um insumo que, junto com o milho ali, é o principal compositor dessas rações. Está certo, Cristiano. O Cristiano lembrou muito bem farelo de soja. Eu estou vendo aqui alguns números de estimativa de embarques para farelo, que deve ter alta, deve ter uma alta de 9% ao ano. O óleo de soja, ele cai quase 8% ao ano. Por que que, só para concluir aqui, porque esses são demandadores também de farelo, por que o farelo de soja teve esse impulso nas exportações e o óleo de soja não chegou a tanto, Cristiano? O óleo de soja, Fabiano, ele é tradicionalmente um produto que a gente exporta pouco. Se a gente olha na matriz entre consumo interno e exportações, o óleo de soja atende aí no máximo 15% da demanda total do que é produzido aqui no Brasil. Já o farelo é diferente. O Brasil está posicionado como um grande exportador, praticamente metade do que a gente processa de farelo é exportado e com a falta da Argentina, que é o grande exportador global, Estados Unidos e Brasil estão enfrentando uma demanda maior pelo produto e isso ficou muito claro em outubro, tanto com a aceleração das vendas aqui no Brasil como a aceleração das vendas também lá nos Estados Unidos, o que motivou essas altas de quase 20% nas cotações em Chicago ao longo do mês de outubro. Abertura Abertura Abertura